Olá, muito bom dia pra você. Anvisa não aprova a importação da vacina Sputnik V. A agência aponta falhas no desenvolvimento e produção do imunizante. Casos de malária caem 10% no Brasil. E veja também, mais uma rodada do auxílio emergencial começa a ser paga hoje. Terça-feira, 27 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não aprovou o uso excepcional e temporário da vacina russa Sputnik V. O pedido havia sido feito por governadores de 10 estados. Em reunião extraordinária, todos os cinco diretores da Anvisa deram voto contrário ao pedido de importação da Sputnik V. A decisão foi em cima de parecer apresentado pela equipe técnica do órgão. A Anvisa apontou a falta de documentação e possíveis riscos à saúde como alguns dos motivos para a não importação da vacina russa. A ausência desse relatório técnico da vacina, a partir da ausência, não nos permite realizar aquele trabalho que já destaquei e reiterei de qualidade e eficácia e segurança da vacina. Informações insuficientes. Os estudos de comparabilidade da vacina fabricada pelos diferentes processos, escalas e fabricantes são falhos em demonstrar que o produto fabricado em escala comercial a ser enviado para o Brasil é similar ao produto utilizado nos estudos clínicos. Assim, não é possível garantir, com dados atuais, que os mesmos níveis de eficácia e segurança observados em estudos clínicos com a vacina seriam obtidos com o produto a ser enviado para o Brasil. A Sputnik V foi a primeira vacina a ser aprovada e registrada no mundo por uma autoridade sanitária em agosto de 2020. A vacina russa é feita com adenovírus, que causam infecções respiratórias e intestinais em humanos. Mas, segundo a Anvisa, não há comprovação de que os adenovírus não possam se replicar após a aplicação da vacina. Esse adenovírus replicante foi detectado em todos os lotes apresentados da vacina Sputnik para a Anvisa. Todos os laudos de controle de qualidade que foram apresentados na documentação que nós tivemos acesso mostravam a presença desse vírus replicante. Estão em desacordo com o perfil de qualidade esperado da vacina. O que nós esperamos de uma vacina de adenovírus vetor é que não tenha vírus replicante. O Brasil conta até o momento com as vacinas Janssen e Coronavac aprovadas para uso emergencial e Fiocruz AstraZeneca e Pfizer com registro definitivo. Jamais postergaremos o cumprimento célere de tudo que deve ser executado para permitir o acesso a soluções preventivas à doença. É o que fizemos todos esses meses e só na questão vacinal. Vamos nos recordar das cinco vacinas já autorizadas por esta agência, duas delas em tempo recorde no mundo. E o ministro da Saúde participou de uma sessão virtual no Senado sobre o combate à pandemia. Além de falar sobre a inclusão de novos grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19, Marcelo Queiroga também comentou sobre a distribuição dos imunizantes no país. Um dos assuntos mais questionados na audiência pública foi a diferença entre o número das vacinas contra a Covid-19 já distribuídas e as doses efetivamente aplicadas nos brasileiros. O vacinômetro do Ministério da Saúde aponta mais de 57 milhões de doses distribuídas e cerca de 37 milhões de doses aplicadas. Sobre essa diferença de 20 milhões de doses, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que algumas são reservadas para a segunda dose e estão guardadas. A maior parte dessas doses foram aplicadas. Algumas são de 2, que estão guardadas, outras não chegaram aos municípios, porque há um retardo aí, há um delay de cerca de quantos dias, mais ou menos? De 10 dias para que essas doses, uma vez entregues, elas sejam distribuídas para os municípios. Queiroga esclareceu que a inclusão de determinados grupos na lista de prioridades para vacinação por decisão de estados e municípios tem atrapalhado o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nós sabemos que no afã de contribuir com a vacinação, às vezes se pressiona para botar um grupo prioritário ou outro, que todos têm razão em querer ter a vacinação o mais rápido possível, mas às vezes isso atrapalha o nosso PNI. O ministro explicou que o fato de o Brasil ter atingido este ano mais mortes pela Covid-19 que todo o ano de 2020 está relacionado ao surgimento da variante P1 do vírus. Essa nova cepa é mais contagiosa e também está associada a uma maior letalidade. Para diminuir a curva de mortes, o ministro defendeu a vacinação aliada a outras medidas que considera fundamentais. Claro que não é só a vacinação. Eu tenho, desde o primeiro dia que assumi o cargo, reiterado a importância das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento, o distanciamento social. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que institui o programa ProLeitos. A proposta permite que pessoas físicas e jurídicas possam contratar leitos clínicos e de UTI da rede privada para desafogar o Sistema Único de Saúde no atendimento de pacientes com Covid-19. Vamos saber os detalhes então com Márcia Fernandes. Oi, Marcinha, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Olha, segundo essa lei, ela é permitida a contratação de leitos clínicos e também de leitos de UTI por empresas da rede privada, além de pessoas físicas, para o tratamento de casos mais graves da Covid-19. E um dos itens vetados pela presidência da República, pelo presidente Jair Bolsonaro, dizia que as pessoas físicas e jurídicas, Renatas, que declaram no imposto de renta na modalidade lucro real, elas poderiam aderir a esse programa ProLeitos e deduzir o valor investido. Esse foi um dos itens que foram vetados porque geraria 2,5 bilhões de déficit e não a contrapartida disso no orçamento público. Um outro ponto que foi vetado também foi o que determinava que em cada estado seriam automaticamente suspensas todas as cirurgias eletivas, todos os tratamentos de outras doenças, assim que atingisse 85% da ocupação dos leitos. Com esse veto, segundo o governo federal, se fosse mantido esse item, isso sobrecarregaria o sistema único de saúde depois, criaria uma demanda reprimida e é necessário também tratar as outras doenças além da Covid-19. Márcia, um outro assunto agora. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso anexos de um acordo de facilitação comercial aí entre Brasil e Estados Unidos. Esse acordo aí foi firmado em 2011 e falta, depende da aprovação dos parlamentares, é isso, Márcia? É isso mesmo, Renata. Esse foi um acordo que foi firmado em 2011 e agora o presidente envia anexos, né? Documentos que vão trazer mais detalhes sobre esse acordo e que precisam ser aprovados pelos parlamentares. É um acordo de comércio e cooperação econômica e para que ele passe a valer precisa da aprovação do Congresso Nacional. E no texto, Renata, tem regras comerciais e de transparência que foram adicionadas recentemente e entendimentos sobre facilitação para facilitar o comércio, exportação, importação, o trâmite aduaneiro. Há também detalhes como práticas de anticorrupção exatamente para melhorar a transparência, melhorar esse acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. E o objetivo com isso, Renata, é expandir o comércio e fortalecer as relações econômicas entre os dois países, diminuindo também a burocracia. Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você. E ainda sobre saúde, na semana do Dia Mundial da Malária, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de orientação à população para a prevenção e o controle da doença, que está concentrada principalmente na região amazônica. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, foram notificados cerca de 140 mil casos da doença no país, uma redução de 10% em relação ao ano anterior. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou na Bahia mais um trecho duplicado da BR-101, um dos principais corredores rodoviários do país. São 22 quilômetros entre os municípios de Feira de Santana e Esplanada, que vão facilitar o transporte de carga na região. A BR-101 corta o Brasil de norte a sul, atravessando 12 estados. Mais 22 quilômetros de rodovias duplicadas na BR-101. Agora o motorista passa a contar com 58 quilômetros de pistas ampliadas. O antigo desejo dos caminhoneiros que trafegam por essa via. Ficou bom agora. A vista há dois anos atrás, há três anos aí, essa pista era toda emburacada. A pista era daqui até essa jipe toda de um vão só, agora dupla, agora vai dar uma adiantada boa. Mais seguro, ganhar tempo nas ultrapassagens, até nas viagens da gente também, né? Primeiro você não conseguia fazer ultrapassagem, hoje a duplicação dessa aí pra gente é maravilhoso demais, né? O trecho entregue está localizado entre as cidades baianas de Feira de Santana e Esplanada. Essa obra vai favorecer a logística industrial de todo o país, já que 60% de todos os veículos que trafegam por essa rodovia transportam algum tipo de carga. 22 quilômetros que vão diminuir o tempo de viagem, que vão ajudar as pessoas, que vai reduzir o número de acidentes e não vai parar por aí. Em 2021 serão 180 quilômetros de novas pistas somente no estado da Bahia. Essa duplicação faz parte da meta do governo federal de integrar todo o país por meio de rodovias de alta qualidade. Nós estamos em qualquer local dos 8 milhões de quilômetros quadrados. É o nosso compromisso com todos os brasileiros, independente de qual partido ou de quem esteja na frente do governo do estado. Nós não discriminamos ninguém. O governo federal mudou a forma de calcular o déficit habitacional para tornar mais efetivo o programa Casa Verde e Amarela. Os resultados do novo método foram apresentados com indicadores do período de 2016 a 2019. De acordo com os dados revisados pela Fundação João Pinheiro, tendo o ano base de 2019, o déficit habitacional em todo o Brasil está em 5,8 milhões de moradias. Em compensação, o número de casas desocupadas por conta do alto valor do aluguel é de 3 milhões. Segundo o governo, o novo método de cálculo do déficit habitacional apresenta dados mais próximos à realidade. E essas informações vão se tornar instrumentos de políticas públicas para as ações do programa Casa Verde e Amarela. Com as mudanças na metodologia, os domicílios improvisados agora são contabilizados. Também a frequência de abastecimento de água e energia e a renda domiciliar passam a ser analisadas. O governo já traça um plano para atender até 2024 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda com financiamento habitacional. Na produção financiada, nós produzimos a redução das taxas de juros para as menores taxas de juros da história. Nós estamos acelerando a retomada das obras paralisadas e dando continuidade das obras em andamento. A terceira vertente de atendimento daria-se através de uma política de aluguel social que encontra-se no início dos estudos. O assunto agora é auxílio emergencial. Trabalhadores nascidos em outubro e também beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje a nova rodada do auxílio. Vamos ao Rio de Janeiro conversar sobre esse assunto com o Tiago Pimenta. Oi, Tiago. Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Essa rodada do auxílio emergencial é para os trabalhadores nascidos em outubro e também para os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social, o NIS, de final 7. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375. A gente lembra, mais uma vez, que não é necessário correr para as agências da Caixa e provocar aglomerações. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Só depois de duas a quatro semanas a partir do depósito, é que o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. antes desse prazo, é possível pagar contas e utilizar nas maquininhas que estão em vários estabelecimentos comerciais. Ao todo, Renata, o governo vai beneficiar 45 milhões de brasileiros com esse novo auxílio emergencial. Volto com você, Renata. Perfeito, Tiago. Obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. E o Brasil em Dia fica por aqui. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho